E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash of Clans e o vídeo de hoje tá sensacional, galera, olha isso, tô aqui fazendo a visita no Clã BR, puxa, os cara lá são insano, vou gravar um puxa aqui, a estratégia do Sonic, ZZZZ, entendeu? Olha isso, ele já chegou na Liga Titã e na Liga Lendária, na verdade ele está na Titã, mas já chegou na Lendária com 5.118 troféus, mas vamos ao que interessa, vamos à estratégia que ele utiliza que é fenomenal. Então galera, chegamos aqui ó, na área da batalha aqui, repara que ele tá levando 4 Arqueiras, 10 Balões, 16 Dragãozinhos, 3 Cervos, no Castelo provavelmente é Balão, a Rainha Arqueira, repara que ele não teca um Bárbaro, o Bárbaro dele tá upando, 4 Raios e 2 Terremotos, entendeu galera? Por que? 4 Raios e 2 Terremotos, olha o que ele vai fazer aqui ó galera, vamos apelar, olha o que ele vai fazer nas torres aéreas, vai jogar 2 Raios em cada torre aérea, entendeu? E vai jogar com Terremoto, olha lá, muito simples, muito fácil, já limpou aquela área todinha ali porque ia prejudicar, vou dar um zoom aqui ó, aqui nessa cabaninha aqui ele vai jogar Marqueirinha, Repara aí ó, que vai ser ó, já começou ali ó, é porque esse tempinho aqui não sai ó, tá vendo? Deixa eu tirar o zoom aqui pra vocês verem legal, aqui ó, na mina de ouro também ele colocou outra arqueirinha pra poder limpar, Ficou olhando aí ó, agora aqui ó, na Tesla, que tava upando, ele jogou o dragãozinho pra chamar a atenção da arqueira e lá em cima também jogou o dragãozinho, aí agora ele ficou com o balão, vai levar aquela torre da arqueira ali muito fácil, olha lá, levou pra abrir espaço, ali a mesma coisa ó galera, repara aí ó, Ele jogou o dragãozinho, chamou a atenção da torre da arqueira e jogou lá o balão em cima, destruiu, show de bola, aí aqui ó, ele jogou o dragão, chamou a atenção da torre do inferno, jogou o dragão também, foi com o balão lá pra tentar levar aquela arqueira ali, mas vai ser muito difícil, entendeu? Ali a torre do inferno vai poder levar, repara galera, que ele tá pontilhando a vila, ele tá buscando edificação por edificação, pra somar aquele percentual, porque ele é CV9 cara, CV9 é muito difícil de conseguir derrubar um CV11, uma estrela aqui tem que ter muita técnica, muita paciência pra você conseguir, olha aí só, agora ele foi com um balão e dragão, ele levou o dragão full no castelo, entendeu galera? Ele levou o dragão ali, pediu o dragão, pede um dragão full aí, que vocês arrebentam aí, olha lá, em cima ele tá indo com o balão, pra poder ver se leva aquela torre lá, mas bem provável que não vai conseguir levar lá, não levou, e ele acionou aquela torre águia, né? Entendeu? Aí agora ficou meio complicado, mas já tá com 37%, olha isso galera, os dragãozinhos batem muito forte, já vai levar ali ó, a terra, ele tá com 3 de sobra, ainda tem a rainha, entendeu? Olha isso ó, muito top, muito show, e ali, vai levar aquela X-Besta ali, levou 43%, galera, agora aqui embaixo ele jogou a rainha dele, olha isso galera, vai levar 45%, top, olha lá, jogou o dragãozinho lá ó, no coletor, no coletor não, no armazém, show, olha isso galera, vai levar essa, esse coletor de lixia aqui, show de bola, vai levar o morteiro, que ele acionou o poder da rainha, já fez 42%, cachorro latino perturbando, mas essa parada aí, olha isso galera, é muito fácil, ele pegou 13 troféus de um cara nível de CV11, muito top, entendeu galera? Então, eu espero que vocês tenham entendido, eu tô voltando a trazer novamente o COC aqui pro canal, eu preciso do apoio de vocês, cara, vamos apoiar aí, porque o último vídeo que eu fiz não bombou, tô com 80 mil inscritos e a galera não vinga, então, tô me pedindo o COC, eu tô trazendo, mas divulga, compartilha e deixa o like, valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!